Amém. 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 Sim, sim. 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 Sim, sim. 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 Não há nada, mas não há nada. as pessoas estão começando a se dar estes coletivos. O que você está, Jesus está aqui, o que você está aqui? Então pensarei que eles vão abrir o Bacara. Então, eles vão abrir o Bacara e ela vai abrir. Quando vocês estão aqui, eles vão abrir. Mas, eles vão abrir. E eles vão abrir. Os mais, eles vão abrir. Então eles vão abrir. Então, eles vão abrir. Eles vão abrir, eles vão abrir. Eu não vou abrir a casa. Nós vamos melhorar o trabalho para nós. A gente não vivemos hoje aqui. Então vamos ver, não vai ficar com o momento para nós. A gente não vai faltar. Quando a gente aprende, a gente não vai faltar. Quando a gente se libertar, a gente não vai achar que tudo isso. E eu estou teufando. Por muito tempo, a gente não vai querer mais fazer a vida é um dia, porque o dia e o dia às vezes, o dia não está comendo. é uma dasдra, e você está comendo. Quando você é uma dasvidas no ar, quando você está fazendo um prazer, ela vai falar sobre isso que você conhece sua organização, Mas muitos filhos, contém os filhos e os filhos, o após os filhos. É isso que estão ficando. Como os filhos, os filhos e os filhos ferramanhas, eles se tornam os filhos assim, o que vocês estão sendo gostados. Quem tem seus filhos, eles vão ter um estudo que os filhos cuidem. E quem tem que ele vier pra cá. Se Birde, ela tem um filhos de um filho não. Quando você responde que ninguém diz tudo o que você quer, O que você quer dizer, ela não tem nada de seu cliente. Vou fundamentar isso. Você está vendo aqui o pessoal. Então, você perguntar sobre isso. Quando você lidera a sua mãe, a sua mãe nasceu com ele, O que é isso? E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? 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 O? 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 O?